O que é isso? O que é isso? E os delírios meus grilos temer O casamento, o rompimento, o sacramento, o documento Como um passatempo eu quero mais te ver Com aflição Ah, 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 ah E se agrupam no meu som E as querubinas, meninas, rever Com compromisso, submisso, rebuliço No cortiço chamo o Padre Sissu para me bezer Com devoção Ah, 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 ah E as querubinas, rever E as querubinas E as querubinas Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam Em seus papiros, papion já me dizia Que na tortura toda carne se trai Inormalmente, comumente, fatalmente, felizmente Displicentemente o nervo se contrai Com precisão Ah, 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 ah Nos aviões que vomitavam paraquedas Nas casamatas, caso vivas, caso morras E dos delírios, meus grilos temer O casamento, o rompimento, o sacramento, o documento Como um passatempo eu quero mais te ver Oh, 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 oh Com aflição Ah, 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 ah Meu preponema não é pálido nem piscoso Os meus gametas se agrupam no meu som E as querubinas, meninas, rever Com compromisso, submisso, rebuliço no cortiço Chamo o padrício para me vencer Oh, oh, oh Com devoção Ah, 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 ah Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto